Música Ora boas pessoal mais um videozinho GTA Como vocês podem ver estamos aqui Perto do IAT pessoal Sim eu consegui comprar o IAT só E vamos lá ver o IAT O IAT parece ser espetacular pessoal Eu não comprei o de 8 milhares Porque é um bocadinho demais Comprei o outro de 6 Mas que ficou quase em 8 milhares Mas com as coisas todas que a gente tem para pôr O IAT e isso tudo Dá uma média de 7 milhares e meio Exatamente Eu venho cá Isto é dificil de conseguir descer o helicóptero Ai 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 para aqui Ai 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 Como vocês podem ver a minha bandeira de Portugal Ali Vou dizer Portugal Didi Play Agora não consigo agarrar o helicóptero Ah lá para baixo Já está Isto está um bocado lagado hoje pessoal Eu acho que é por causa de Ter saído da atualização e os servidores estarem cheios Um bom acessório mas mesmo assim Isto é muito complicado pessoal Pelo que eu vi a gente pode utilizar O IAT com acesso ao nosso próprio portamento Por isso Isto está barato pessoal Prefiro deixá-lo assim em branco Com os neons azuis Acho que fico mais fixo pessoal Vamos lá ver Vai já aqui galga de aqui para a sal Aí olhem só pessoal Curtam só Vamos ver isto com atenção pessoal Eu acho que podemos entrar tanto por um lado como para o outro Certo 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 Só que deste lado temos aqui coisas para ver Vamos lá ver pessoal Olha que temos armas aqui no chão Isto não é filho Ah é pois é pessoal Olha aqui Mas aqui armas podemos apanhar Fiz Aqui é o nosso quarto Correto? Exatamente Dá para dormir aqui Que muda-nos de roupa Exatamente Aqui supostamente é a casa de bem Espetáculo A Iaga anda a casa de bem no sol Ai Vamos lá ver o resto pessoal Vai estar a fazer-me uma confusão Estar assim tudo lagado Já há bocadinho estava na hora de servir E estava assim também no sol Vai fazer-me uma confusão Eu não curto nada Temos aqui outro quarto Não podemos dormir neste Não é? Fazer de banho e tal Vamos tomar bem aqui Pois Se calhar não podemos Se calhar só que ele é Quanto? Podemos dormir? Perae Vamos lá E ai Aqui pessoal Uh Triste aqui Armas Espetá Opa Vamos lá Opa Não podemos usar Ai que tristeza Por favor Isto aqui supostamente é uma sala Olha Sniper Ai é brutal pessoal Sim Que cena de maquinagem Não é para mim de certeza Não vou ver o resto pessoal Ai corre meu Tens e gordo O que que está aqui? Olha mísseis precisava Pois por acaso eu precisava porque não tinha mísseis Aqui não fui a minha nation Comprá-los Mas pronto O que está aqui? Minas de proximidade Belo Belíssimo Aqui Podemos utilizar esta casa bem Também não Podemos dormir né Isso Podes dormir em qualquer cama Estás descansado de 3 camas Espetáculo Vamos lá ver lá em cima pessoal Lá em cima não Ora Lá em cima O que é que será que temos lá em cima? Podemos ir para a parte da bichina Isso assim Ah não Podemos ir para aqui Ai é uma bruta É o que eu digo pessoal Esta atualização foi um espetáculo Por que não só esta sala Olhem só pessoal Supostamente eu posso-me sentar não? Exatamente Vamos lá sentar um mico Está muito delicado Senta põe Tu mostraste sentar onde? Ah Seguro fora do sofá Ai que espetáculo existente a ver Ligar Eita pessoal Espetáculo Muita rixa Agora de chegar a televisão A ver se tem A gente sempre tem que pegar as contas Meus fãs Ai temos direito a uma barba E tu? Ai em espetáculo Só por causa a barba Claro eu quero uma bebidazinha Serve-me um whisky Vá Com bonitos modos Muito obrigado Um whisky A lagarde Já está Não Já está Não quer mais Ó se pode olhar Vai lá levar a roupa Fica sem falar sozinha que eu já vi Está bem? Vá tchau Um boias pá Já está Vou aí Agora vamos lá ver lá fora Lá fora tem a parte da piscina Acho que tem piscina Não sei se as mulheres têm piscina Estão a sair Estão a sair da cabine Estão agora para a cedir Ai tá Está muito fixe pessoal Já está em helicóptero Mas vem pessoal Tinha opção de escolher estes varões com acabamento em ouro Ou em Acho que era prata não Tinha escolhido Passei um bocadinho às tentações Já que Se escolher o iato mais baratinho Também tem que pôr alguma coisa para ostentar Não é? Vocês sabem Tentou passar aqui nesse que eu estou a mostrar Parece que é parvo Que eu tenho aqui pessoal Vamos lá ver Será que isto tem que alimentar? Não deve ter Senão a gente não tinha visto lá Lá dentro Que é a parte da barba De certeza Que é a parte onde está a barba Não dá para ver Mas de certeza aqui Isto aqui Ai não digas que o meu iato não tem piscina Não tem piscina Não tem piscina Não tem piscina Não dá para a gente sentar aqui Estamos aqui sentados E aí para ajudar É espetáculo só Podemos sentar em qualquer lado Deixa eu dizer para que os amigos estarem aqui Vai ser brutaão Já dá para mim sacadar Mas já Vamos lá embora Ai a sério Fala Jogou com o meio com o pússil outra pessoa Você já liga Mas agora vai dobrar um bocadinho até ele se calhar Estão a ouvir aqui Isto dá para ligar o rádio? Olha dá Ligar Ah pois aí eu tinha depois o rádio desligado Senão isto não Sabem como é que é Já entrei Por mim quero ir cuscar Cá em cima O que é que está cá em cima? Acho que isto não tem mesmo piscina em lado nenhum Portanto Só por causa das coisas que eu também venho aqui Mas não tem piscina ou só Normalmente nem Os oito meses Mais as coisas estadas aqui Porque eu devia dar uns dez milhões É a vontade Ui Entrada é por aqui Vamos lá O que será que acontece aqui? Mistério Ah Deixa eu Enção pessoal Nosso comandante aqui No seu para mover É É Fua Se quiser mudar o sentido do parco eu enção pessoal 25k Cinco mil. Não, só que eu gosto que você não vai ver. O que você tem que falar? Não, não sei. Fica bem, Marta. Não é para mim se desumar, ninguém paga nada. Tem que também dar, sentar ou não? Olha, não digas, não dá para sentar. Olha, eu tenho desfaro. Não dá para ser. Eu tenho desfaro, meu. O que temos aqui? Oi? Aqui estão umas pescadas. Oi? O que passa? O que está acontecendo? Temos para aqui umas motões de água. Podemos utilizar. Este tipo aqui é uma entrada também. Ah, eu não tenho. Estou para a pessoa. Aqui, cada momento, ali está mesmo top. Uma motinha de água. Com um barquinho, pessoal. Curto. E teve um pratinho. Só para vocês verem. Muito quieto, não? Olha só a pessoa. E diz o Liddy Play ali. Oi? Como é que é que é que é? O que é que é que é que é? Ali, Liddy Play. E depois diz lá atrás, pessoal. Mas também dá aqui umas psicatélicas. Os que me caiu esquecidas, pessoal. Não sei o que é que é isto. Olha só, pessoal. Está brutal. Bom, pessoal. É tudo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um likezinho. Comentário. E sejam os favoritos. E se possível, compartilhem com os vossos amigos, pessoal. É tudo. E foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.